E a gente fala agora de um assunto que tem gerado bastante polêmica, que é em relação à questão da escolha dos diretores das escolas e centros de educação infantil de Três Lagoas. Porque, gente, a escolha para a função de diretor e diretor adjunto das unidades de ensino aqui de Três Lagoas, da rede municipal de ensino, vai acontecer por meio de processo seletivo, que garantirá a permanência desses diretores e diretores adjuntos no cargo pelo período de três anos, conforme um decreto publicado no Diário Oficial do Município, da última sexta-feira. A definição de como ocorrerá a escolha dos diretores é criticada pelo Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que não concorda com esse modelo de escolha dos diretores. Eu conversei com a presidente do Sinted, a professora Maria Diogo, que falou sobre a escolha, então, dos diretores. Sim, hoje foi publicada uma resolução, já tinha sido publicado ano passado um decreto, já contendo os critérios de quem poderia se candidatar. E, de fato, foi hoje reafirmado a posição da administração e da SEMEC de não fazer o processo da gestão democrática pelo voto direto secreto, porque nós tínhamos feito uma assembleia e tínhamos solicitado para a Secretaria de Educação que voltasse o pleito pela gestão democrática como era antes. Então, não foi contemplado o nosso pedido, tanto na questão do voto direto secreto, quanto na questão dos administrativos da educação poderem continuarem a ser candidatos também, como sempre foram, né, Ana? Desde que eles tivessem a graduação na área de educação. Então, para nós, assim, a gente toma isso como um retrocesso, né? Continua, na verdade, os critérios que passa por um curso de formação, depois passa por uma banca examinadora, né? E aí vai ser nomeado pelo executivo. Então, na verdade, a administração está usando a mesma justificativa, que foi a justificativa quando foi revogado, tanto do plano de carros e carreira e do estatuto, a nossa gestão democrática pelo voto direto e secreto. Mas, como eu te disse na nossa entrevista que nós tivemos essa semana lá no JP News, a nossa luta não para, né, Ana? Eu acho que se a gente não consegue aqui embaixo, e mais uma vez a gente é vencido, né, a vontade, os anseios da categoria é vencido por uma decisão do Executivo Municipal, a gente tem que fortalecer a luta a nível nacional com aquele posicionamento de uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, onde a gente vai fazer alguns ajustes no artigo 37, acrescentando justamente que essa gestão democrática tem que ser de fato democrática pelo voto direto e secreto, onde toda a comunidade escolar possa participar depositando o seu voto de confiança. Professora, as eleições aconteciam desde a década de 80, de lá para cá, a partir de 2013, iniciou toda uma polêmica na Justiça de que esta lei seria inconstitucional. Exatamente, em 2013 eu estava na presidência e logo após os diretores terem sido eleitos naquela época, o Ministério Público ingressou como ação direta de inconstitucionalidade da nossa lei de eleição. E nós ganhamos em segunda instância no TJ com o nosso advogado, da FETEMS, o doutor Ronaldo Franco. Então, voltou a lei a ser considerada constitucional naquela época. Quando foi em 2020, no final de 2019, que teve as eleições e houve alguns problemas com alguns candidatos e foi embargada a eleição na época por conta de algumas denúncias que foram feitas no MP de irregularidades e o MP daqui continuou batendo na inconstitucionalidade da lei. E aí subiu para o TJ, já estava no Tribunal de Justiça de novo em segunda instância, mas quando foi em dezembro de 2020, a administração municipal resolveu revogar todo o capítulo da gestão democrática, tanto do plano de cargos e carreira quanto do estatuto. Nós, enquanto entidade sindical, tentamos intervir, fazendo, abrindo um diálogo com a administração. Nós não fomos recebidos naquele momento, eu não sei se você se lembra. Nós fizemos um ato de protesto na frente da Câmara Municipal, mas mesmo assim foi votado pela maioria pela extinção da gestão democrática pelo voto direto e secreto em Três Lagoas. Mais um retrocesso para a educação aqui de Três Lagoas, tendo em vista que, se você pegar o plano municipal de educação, que é a lei 2.925, foi aprovada em 2014, com a participação de toda a sociedade civil, inclusive com membros da administração, lá diz que a gestão democrática tem que ser concebida na perspectiva do voto direto e secreto da comunidade escolar. Ou seja, a própria lei municipal diz o que deveria ter sido feito na questão da gestão democrática, mas a administração tem um entendimento adverso do que está colocado na lei e, na verdade, vai na contramão do que está no nosso plano municipal de educação. Mas nós vamos continuar lutando e talvez esse processo seletivo para diretores aconteça da maneira como está posto na resolução de hoje, mas vamos trabalhar para que na próxima eleição a gente consiga, de fato, fazer uma eleição pelo voto direto e secreto, contemplando a verdadeira democracia. Porque, para ser democrático, tem que todas as pessoas interessadas, que fazem parte da comunidade escolar, ter direito a voz e voto.